Por que você acha que o pessoal aqui do ShopTools está sempre se esforçando em ir até lojas de fábricas para mostrar para você? Porque a gente gosta de verificar a qualidade do produto? Tá certo, também, isso você acertou. Agora, porque também são os melhores preços, isso é inevitável, né Paulo? Não tem jeito, lojas de fábricas sempre tem o melhor preço, por isso que a gente veio aqui na Tree Shop, quer ver só? Então, mostrado aqui, olha, esses aqui são shorts em viscose e tem algodão também, né? Estampados, quanto Paulo? 3 mil. Olha esse que legal, 3 mil? 3 mil. E esses topzinhos aqui, jeans? Também 3 mil. Também 3 mil, olha a sua variedade de cores, 3 mil topzinhos em jeans. Shorts, gente, isso aqui o que é? Que é algodão ou o que é? É canvas, né? Canvas, né? Quanto que está essa aqui? 4 e meio. 4 e meio, são várias estampas, shorts, 4 e meio. Isso aqui, bermuda jeans? 4 e meio também. Isso aqui, pelo que eu estou vendo, tem masculino e feminino, né? Isso. 4 e meio também bermuda, gente. Olha as camisetas na Copa do Mundo que já chegaram aqui, ó. Inclusive com a cachorrinha aí, camiseta do Brasil, quanto que estão essas aqui? 4 mil. 4 mil, a de manga curta. E a de manga longa? 5 mil. 5 mil. Olha, essa é a manga curta, mas só para mostrar que não tem só a da Copa do Mundo, né? Tem outras estampas também. E essas aqui, por exemplo, tem da NBA de manga longa, 5 mil cruzeiros. Olha, e tem várias estampas. Calças jeans, eles têm todas as numerações. Quanto que está essa aqui, Paulo? 10 mil. 10 mil? Para você ter uma olhada aqui no corte atrás, 10 mil. Está vendo como é legal vir na fábrica? A gente consegue um proíso campeão, consegue conversar com o Paulo, ele pode assinar na qualidade embaixo. Tudo isso você encontra aqui no Tatuapé, no Antônio de Barros. 1.103. 1.103. A promoção é até sexta-feira que vem e no domingo eles abrem. Qual o horário? Das 9 às 17. Das 9 às 17. Passa um telefone para o pessoal. É 295-0922. 295-0922. Só falta você aproveitar agora.